Finalmente eu consegui concluir as leituras de setembro. Estou em outubro, né? Eu não lembro qual foi a data que eu estipulei na minha agenda para trazer esse vídeo, mas brevemente estarei na plataforma. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica. Vou fechar no meu canal literário o próximo livro é o melhor. Deixe a peça se você não é inscrito. Clique no botãozinho para se inscrever. Ativite minhas notificações, assim todas as vezes que vão lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comentei também, deixe uma recadinha aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no WhatsApp com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal é da Crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba M Mônica, sei carneira, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas em minha luta e ainda falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu escovo. E caso você queira me seguir nessa rede literária, deixarei também minha última vez com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro membro de presente, finalmente eu deixo a recomendação. Se você quiser adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum conteúdo de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu disponibilizarei também na plataforma do Skull. Estou aqui, foi um mês, como no mês anterior, complicados em termos de leitura, porque com muita leitura arrastada, mas finalmente eu concluí e estou muito feliz. É talvez um dos vídeos prediletes meio na plataforma, que é a conclusão do mês. Quando eu falo, dá aquela pensaladinha em cima das leitoras. Gostei muito e a primeira leitura é essa aqui, Os Três Instrumentos da Morte, de G.K. Chesterton. Eu confesso que não conhecia esse autor, já tinha ouvido falar, mas assim, não conhecia a relevância de Chesterton. Chesterton, que foi um autor inglês, muito significativo no seu período de existência. Eu acho que ele é contemporâneo de Churchill, inclusive me parece que eram amigos pessoais. Então, como conhecia Chesterton, não preciso nem de comentário em termos do primeiro-ministro inglês. E aqui é um livro curtinho. Eu gostei muito do conto que dá título a esse livro, Os Três Instrumentos da Morte, mas queria ressaltar o Especagem do Príncipe de Saladine. Eu achei bem interessante porque ali tem uma troca de personagem, é algo assim, bem, que fugiu do que eu esperava quando eu vi o título. E gostei muito do Signo da Espada Quebrado, que é o estado de um padre, uma coisa assim, tem um mistério, algumas coisas acontecem muito bom. Eu gostei, gostei da escrita, acho que é aquele autor mesmo clássico, com uma cadência mais lenta, com estados mais simples, mas que tem toda uma meditação e uma narrativa típica de período. Com certeza é um autor que eu levo para a vida. Se eu tiver a oportunidade de ler mais coisas de Chesterton, com certeza eu lerei. Super recomendo, vocês que só limpou Lovecraft, conheçam o Chesterton. Eita que eu estou me atrapalando o nome dele. Aí o segundo livro foi esse aqui, Os Pilares da Nova Terra. Para quem não conhece, de Janaína Rocha, ela é booktuber. E aqui é um livro que tem vários elementos, como fantasia, como história de guerra, história de reis. É um livro contemporâneo. Aqui conta doze pilares. E aí ela deixa como se dá esses doze pilares nessa terra. Fiquitícia. Lá temos o Raziel e Azarel, que são irmãos. E meio que nessa pegada contemporânea, a irmã, ela se coloca dentro dessa sociedade que não lhe dá tanto valor no sentido de ser mulher, relegando a um único papel. E ela luta contra isso. E tem a matriarca. E esse reino vive bem, em paz, mas num dado momento essa página se acaba. É o reino de Miriade. E eu achei um pouco esqueco, parecido com a história do Senhor dos Anéis. Não sei se digo de forma equivocada, se erro, mas achei um pouco parecido, dentro do que eu já vi da história do Senhor dos Anéis. Mas é óbvio que é uma história diferente, mas eu acho que tem alguns elementos aqui que lembram. e achei, assim, a história maravilhosa. Eu super recomendo esse livro, dessa autora nacional. Influência por Kituber também. E a Valena, lá no Scooby, eu dei nota 5, mas se eu pudesse, eu daria 10. É uma história, assim, que deixou o meu coração quentinho. E não é o tipo de narrativa que, naturalmente, eu leia, mas gostei, porque todo mundo sabe, né? Eu não sou muito de fantasia, mas gostei muito. Eu sei que é uma série que a Jana está fazendo. Esse é o primeiro. E fico na torcida para que surjam os outros livros para completar essa série. Super recomendo, pessoal. Conheçam. Conheçam tanto o canal da Jana como a sua inscrita, porque eu acho que vocês vão se surpreender. Com certeza, assim, de verdade. Aí, o outro livro que eu li foi esse aqui, A Última Colônia, para fechar a primeira trilogia do boxe, A Guerra do Velho. E aqui é a Scalding, né? Com seus protagonistas João e Jane. Naquela Guerra Interestelar, aqui a gente vai ver um conflito entre povos. Ao ser com a nova colônia, vai ter um conclave, e vai ter Zoe, que é uma menina que eles vão proteger, vai ter sabotagem, vai ter descobertas. Aparentemente, para mim, me lembrou um pouco alguma coisa de Saul, daquela coisa de guerra, de conflito, de comércio internacional, de um império que subjuga, que manda, sabe, nas polônias. Achei similar. Diferente de algumas trilogias, os livros seriam esses que eu li, eu consigo fazer uma grande separação entre o livro 1, 2 e 3. Eu acho que eles são muito distintos, mesmo se utilizando os mesmos personagens. O 1 é muito típico, sabe? O 2, eu achei que se assemelha mais com o 3, mas ainda assim, acho que foge muito o tipo de narrativa que a gente encontrou nos três livros. E agora eu estou na expectativa de em algum momento da vida adquirir o Box 2, para fechar essa trilogia. Super curtir. Alice, me note! Porque gostei muito. Se você quer ver um livro de sci-fi bacana, acho que a escala é uma boa pedida. E existe também aqui, óbvio, a pegada do... de toda uma discussão ética que existe na ficção científica. Isso eu recomendo. E aí, dentro daquela continuação do projeto de Agatha Christie, eu li a Casa Torta. Eu confesso que eu estou um pouco atrasada nesse projeto, eu estou lendo com a Lorena, que é inscrita. E existe uma Casa Torta, existe uma figurinha da Casa Torta. E aqui a gente vai ver uma viúva, a Brenda, que ela perde seu marido, que tem mais de 30 anos de diferença de dar para ela, bem mais que isso, eu acho. E esse homem morre, deixa uma herança monstruosa, e tem toda uma família que persegue, persegue, essa herança. e existe dessa personagem uma amizade com a pessoa mais jovem. Existe um jogo aqui de... 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 sedução, de coisas que ficam entre linhas. Eu gostei muito da narrativa. Aqui, diferente da figura do Poa Rua, a gente vai ver outros personagens investigativos. E gostei muito, confesso, gostei muito. Super recomendo, principalmente porque foge um pouco do... daquilo que a gente está acostumado na narrativa da Agatha, no sentido dos mesmos investigadores, o... aqueles mesmos personagens, né? Imagino que esse livro tenha surgido bem no início, antes da criação do personagem. Talvez não, já existia o Poa Rua, mas ela quis colocar outros personagens. Gostei muito, Super recomendo. É... É um livro bem interessante. Super recomendo. E vai ter mais leitura da Agatha até dezembro. É... Queria ver se eu consigo uma parceria com a editora, tipo, uma... simples, como esses aí, a Leine Popper. Porque eu gostaria muito de... no ano 2025, dar sequência a esse projeto. Mas, infelizmente, eu não... não... não sei se eu vou conseguir, mas eu vou ainda tentar. É... isso porque... eu acho que ela é uma autora que, para mim, eu acho que ela é uma autora que, para mim, traz uma literatura de conforto, sabe? Simplesmente, eu vou me envolvendo com a história, sem pensar muito, só relaxando e descobrindo, vendo a trama se revelar para mim. E aí, dentro da LC, eu estou super atravada com o defeito de cor. Esse livro aqui, Carlos, do livro Zé Books, me deu de presente. Ele entrou, Ana Maria Gonçalves. Aqui a gente vai ver o Brasil, dentro do Conflito da Guerra dos Malê. E aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que vai nos contar a história. De fato, agora avancei um pouco mais na narrativa. E aí, aquela menina já vai morar... lá na... já é escolhida por um proprietário, ela vai morar na casa, ela vai ser assediada pelo seu senhor, ela vai ser violentada, ela vai gerar um bebê, vindo dessa violência, ela vai retomar a vida em parte como negra escravizada, mas como uma escrava de ganho, vai viver amores, decepções, a perca do filho no sentido do afastamento, a luta pela liberdade. Tem cenas muito fortes, muito duras, mas ainda acho que essa ficção, ela ainda é muito sutil e abreviada no sentido das dores em relação ao livro de não-ficção. Super recomendo. Em tese, eu terei que terminar esse livro em novembro. Acho que eu não consigo, eu queria desfechá-lo no meio da consciência negra, que eu chamo de consciência preta. Inclusive, eu deixo a dica, eu gravei um vídeo já para o mês da consciência negra, porque para mim tem muito sentido. E se você tem esse livro, na sua instante, super recomendo, porque é livrão, é livrão. Eu até tinha feito algumas anotações aqui que eu queria trazer, mas fica complicado, assim, nesse momento trazer, porque esse vídeo vai ser mais curtinho mesmo, só para eu falar por alto sobre as leituras. Eu, inclusive, já gravei um vídeo de texto de livro e pretendo fazer mais de um até terminar a leitura. Mas tem um ponto que eu queria enfatizar aqui na narrativa, é a crueldade da mulher do senhor em relação à escrava, quando essa é acediada pelo seu dono. A Bel Rux, eu acho que a Bel Rux, que ela fala disso, que mesmo a preta não tendo opção e sendo violentada, ela é muito castigada pelo ciúme da mulher branca. E a Bel Rux, ela discursa sobre isso, ela fala o seguinte, que aquela mulher branca, apesar de autoritária, ela também não podia fugir muito do 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 imbróglio social de sua época, porque ela vivia na casa como filha subjugada e submissa ao pai, e quando ela casava, não mudava esse escape de submissão, não submissão autoritária mesmo, porque existe outros, outros, a palavra submissão em si, dentro da religião cristã, em relação ao homem à mulher, ela tem um sentido menos pejorativo do que as pessoas entendem aí na sociedade, eu não vou entrar nesse debate, mas ela só mudou o jogo do pai para o marido, então se ela se revela contra esse marido, ela também seria castigada tanto quanto seria ou até mais se ela vivesse sob a tutela do pai, então ela precisa descontar na mulher preta e colocá-la como um objeto de pecado, de de contenda no lar, vista ela não poder se revelar contra o marido, contra infidelidade, contra a promiscuidade dele, então, Bel Rooks, discursos sobre isso, eu até deixo a dica aí para vocês que querem adentrar nessa questão da mulher e do preto e das relações interraciais, vocês conhecem essa autora, Bel Rooks, porque eu acho que é perfeita, aí super recomendo essa dica, leiam pessoal, leiam, não tenho medo de que ela assinava, ele tem menos de mil páginas e eu estou lendo assim com Lorena, a gente fez uma divisão de quatro meses, talvez alguém lê em três, talvez alguém lê em dois, talvez alguém consiga ler em um, talvez alguém precise mais de quatro meses para ler, mas eu acho que caramassas são desafiadores, mas tanto quanto são desafiadores, são riquíssimos, super recomendo essa leitura, mesmo ainda não tendo concluída, deixa o coração quentinho e é livrão, maravilhosa. E aí foi essa minha tibia, com LC, mas aí para fechar, teve leitura extra, Ovo de Azul da Serpente, do Roberto Marcos, esse autor maravilhoso, Montão Nacional, aqui é um livro que vai ambientar-se numa região do interior, com personagens na sua infância vivendo algumas coisas e depois, na vida adulta, eles vão de uma forma coincidente, morar no mesmo local, mesmo sem se relacionar e aqui cada um vai ter uma um modo de vida e a gente vai ver o desenvolvimento dos personagens. Eu fiz resenha, vira opinião resenha, está na plataforma, se eu lembrar, vou deixar linkado, mas recomendo vocês assistirem a essa resenha porque eu acho que ilustra bem o que eu quero trazer. Esse livro, diferente de muitos livros que tem um final surpreendente, eu achei muito bom porque não é um final absurdo e aqui o autor, ele trata, para quem leu sabe, da questão das múltiplas personalidades. Então, assim, é super interessante porque ele trouxe personagens dentro de uma perspectiva de cronista mesmo, numa pegada mais factual, não trazendo coisas meramente absurdas, apesar de ter usado um pouco de fantasia, história de bruxa também, bala-sombro, terror, horror, mas ele foi numa pegada muito factual e eu gosto muito disso, final está ok, sem nada muito absurdo, mesmo que com um final surpreendente, mas dentro de uma perspectiva factual, real, pessoas do nosso cotidiano, super recomendo, conheça esse autor e tirem vocês mesmos suas próprias conclusões. Eu sei que tem gente que me assiste que tem esse livro, então leia esse desafio, vale a pena, às vezes, esquecer um pouco a literatura estadunidense, inglesa, esses estrangeiros russos que a gente venera e não os desmereçam, mas precisamos ler também os nossos nacionais e principalmente os contemporâneos, porque a nossa geração vai passar, ficará uma outra e quem falará sobre nós serão os que vão vir e a gente precisa também ler o que estamos vivendo hoje na continuidade. E para fechar, finalmente eu terminei Irmãs da Revolução, estou super emocionada, coração quentinho, livro que eu comecei no ano passado, vários contos, são 30 histórias, eu deixei uma revenda para a novembro e outra para a dezmbro, esse mesmo, aqui há dois meses, para fechar esse livro, mas já está gravada e foi um projeto maravilhoso. Queria que a Aleph fizesse o livro dois, queria poder adquirir um possível livro dois, porque histórias que fugiram totalmente da mesmice, mesmo que algumas histórias para mim sejam mais comuns pelo dado de informações que temos hoje. Feminismo especulativo com elementos de ficção científica, super recomendo, se você tem esse livro, para de ser só colecionador. Leia, leia, faça como eu, lhe em dois anos e sempre uma historinha mais curta, outra mais longa, eu super recomendo. Foram essas minhas leituras, quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Desde já agradeço vocês que sempre têm me prestigiado aqui e quem assistir e curtir o vídeo, não fique não animado não, se quiser me ajudar muito, se inscreva, porque eu estou no encalce de chegar aos 900 inscritos e deixe um recadinho para eu conhecer você, tá bom? Até a próxima, gratidão, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!